Fala galerinha do Red Spoon Games, né galera? Beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comentem Oficial, próximo cronograma que já da comunidade saiu O de outubro não saiu completo, mas já saiu parcial, então prestem atenção para não dar vacilo Porque os cronogramas tem batido 100%, tá? Galera, próxima terça-feira teremos o Zenkai do Bardock Tudo a ver com o filme do Tales, porque o Tocha é genial, né? Então assim, e assim nós fechamos o mês de setembro na próxima terça-feira com o Zenkai do Bardock, tá? Já vamos fechar o setembro com ele, assim, com chave de ouro Dia 1º de outubro, galera, cotado fortissimamente, personagem Free E o pessoal tá acreditando que algum personagem do Dragon Ball Diamond para comemorar Então possível o Goku Kid chegando aí como personagem Free, tá? Agora em outubro para já dar pontapé no Dragon Ball Diamond Lembrando que é uma possibilidade Porque praticamente, galera, eles estão fazendo de tudo para que o Dragon Ball Diamond crie hype, tá? Apesar de ser um anime muito esperado, ele não deu o hype que eles queriam Segundo o pouco que eu tava lendo aí em relação ao anime, tá? Então assim, não deu aquele hype Porque voltar a zimar os primórdios do Goku Kid Não deu certo nem no GT, né, galera? O GT mesmo, o princípio era que o Goku ficasse Kid só no começo da saga Baby E depois voltasse a ser adulto Mas aí os discípulos do Akira Toroyama quiseram manter ele Kid até o fim do anime E isso não deu muito certo Então o pessoal não hype muito com o Goku Kid, não Porque isso aí é uma nostalgia do Dragon Ball mesmo, tá? Então eles vão fazer isso em praticamente quase todos os games Aparentemente, Dokkan, FighterZ e assim sucessivamente E nesse mesmo outubro teremos o lançamento de Dragon Ball Spark Zero Que aparentemente vai tentar incrementar também o Dragon Ball Diamond Como evento especial no dia do lançamento Se tudo der certo aí, segundo o que eu tenho lido, tá? Então assim Goku Kid, provável personagem free? Não sei Eu acho que seria uma ótima o Dragon Ball Diamond fazer isso É um hype grande, mano Vai ajudar a alavancar o anime Não sei se esse collab vai acontecer Mas terça-feira vem um personagem free no dia 1º de outubro E dia 8 de outubro Fechamos a campanha Saga From The Movies Com o Reveal & Stuff E o anúncio do tão aguardado e poderoso Ultra Que vai chegar no dia 9 E eu já antecipo pra vocês Não é o Thales, tá? RD, mas como não? Não, galera Segundo até a própria comunidade ali Impossível vir o Thales, tá? Aqui no BR o pessoal tá tirando muito essa ideia de vir o Thales ali Então não vai vir o Thales, galera O Toshi não vai repetir o mesmo filme Já foi mostrado aí que os filmes não serão repetidos Cada campanha será um filme Agora, quem que é o Ultra que vai chegar, RD? Haha, moleque Você não tem noção do que tá acontecendo ali na comunidade Acompanha o canal que eu vou falar mais do Ultra mais pra frente Mas fica tranquilo Não é o Thales, tá? Sim, o Toshi O Toshi fez a loucura aí mesmo Ontem saiu o vídeo do áudio do Toshi Foi daquele jeito praticamente a reunião Haha Então não esperem um Thales aí no dia 8 não, tá? Vai ser outro personagem que será Que fechará a campanha como Ultra Tá bom? Dia 15 Eu esqueci de colocar aqui Mas dia 15 Novo Zenkai ainda da campanha Saga From The Movies, tá? Então dia 15 Outro Outro Zenkai da Saga From The Movies Que provavelmente vai ser anunciado no dia 8 Tá bom? E dia 22 Começa uma possível nova saga aí, tá galera? Ai moleque Se preparem E galera, vou falar pra vocês já Eu não acredito que eu vou fazer isso Mas eu vou já dar esse spoilerzinho de leve Pra você que gosta de Saga From The Movies Saiba que ela vai ter um lugar Muito grande No Legends Festival Então assim, sim Saga From The Movies não foi escolhida aleatoriamente Ela já está sendo bufada Porque sim Ela vai ser o hype Principal Do primeiro banner Do Legends Festival O que é isso? Você deu um spoiler desse antes da hora? Calma, tá tudo bem Vamos falar mais do Legends Festival Mais pra frente O pessoal quer saber dos personagens do Legends Festival agora Mas não tem cabimento Eu falar agora, galera Estamos na campanha Saga From The Movies Dia 22 de outubro Já começa outra campanha Então pra que que eu vou colocar A carroça na frente dos burros Sendo que ainda temos muito o que falar ainda Do que está por vir Mas esse é o cronograma aí, galera Então se programem Mas se preparem O Legends Festival vai ser monstro E aí O Legends Festival vai ser monstro